Vamos embora, mais uma vez no iRacing, ah meu Deus, bandeira luz vermelha, luz verde largamos, ah meu Deus do céu, continuo largando mal nessa birosca, o que fazer, o que fazer para largar bem, falem aí nos comentários, o que eu estou fazendo de errado, eu estou com uma embreagem, embreagem automática, porque ela não está funcionando direito, muitos problemas, vamos tentar não tirar ninguém da corrida, vamos tentar não rodar na primeira volta, vamos tentar terminar isso aqui numa posição decente, eu sou o carro 19, meu Deus do céu, agora que eu fui ver, eu sou o carro 19, estou largando bem, larguei bem, quer dizer, fiz um qualify bom, larguei na quarta posição, infelizmente, fui lá para a casa do caixa prego, logo que a luz verde apareceu, vamos embora, pessoal já tretando, reto oposta, essa aqui é a corvinha, corvinha da rotação, coisa linda, coisa linda, ele está ali na frente, vamos tentar aproveitar aquilo ali, coloquei nesse, vou mudar, vou colocar no F3 de novo aqui, aí, prefiro esse, ui, fica a brincadeira, hein, meu Deus, mais um 4x para casa, dessa vez não tive culpa nenhuma, muito bom, muito bom, carro 19, estou na quarta posição agora, voltei para a quarta, acho que é isso, podia acabar a corrida agora, tá bom, juiz, tá bom, juiz, apita, apita o fim do jogo aí, juiz, ui, meu Deus, agora está me incomodando, vamos lá, vamos lá, estou com uma velocidade ok aqui, difícil passar nessa pista, cara, ela é muito travada, o Mazinho só corre em pista travada, é impressionante, não é porque o carro é lento, que a gente tem que correr nesse, nessa corrida, nessa pista terrível aqui, essa é 25 de março, meu Deus, distracionei ali, lembrando que mais uma vez eu, lembrando mais uma vez que eu estou com a embreagem no automático porque toda vez que eu começo a usar a embreagem, meu pedal para de funcionar, ele simplesmente apaga, ele vai dormir e esquece de funcionar aqui, e eu percebi que é só a embreagem que causa isso, quando eu não preciso pisar nela, como é o caso aqui, com ela no automático, fica tudo bonitinho, então se alguém souber, se alguém puder me ajudar aí, opa, opa, opa! Ai! Terceira posição! Caramba, hein, carro 19, eu estava satisfeito com o quarto lugar, mas terceiro melhor ainda! Vamos ver! Duas corridas boas se eu conseguir terminar nessa posição aqui! Cuidado! Ai, não, não! Ah, droga! Peguei a zebra de dentro ali! Ih, meu Deus, vou ficar! Vamos, 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 vamos! O pneu começa a esquentar demais, tem que dar uma maneirada aqui, tem que começar a perder a aderência. O pneu no iRacing é muito sensível. Oh! Nossa senhora, que terrível! Rapaz, aqui está bem colado na minha traseira. Uh, meu Deus, ih, ferrou! Ai, passei reto! Calma, 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 calma! Uh! Meu Deus, achei que ele ia passar reto! Com calma! Vai faltar um sabão! Ai! Ah! De brincadeira! Ih, agora ferrou! Isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, isso vai dar muito ruim. Deixa ele ir... Lado a lado! Ai, errei! Não, 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 não! Deixa... Vai, 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 querido! Tomei um X! Ok, um X! Um X! Um X no seu coração! É! Tomei uma passada linda! Vou ficar no quarto lugar aqui que tá muito bom! Ai, meu Deus! Ele batou em mim ali! Me desequilibrou! Uma volta atrás nessa mesma curva! Fui vítima! Tá bom, tá bom! Vamos com essas corridas curtinhas, né? Não gosto de corridinha curta assim, é pouco comprometimento, eu consigo... Entrar uns minutinhos antes, dar umas voltinhas, me aquecer... E a corrida vai que vai rapidinho! Tem algumas de GT3 que duram uma hora e vinte, uma hora e quarenta... É muito comprometimento, porque eu sei que eu vou errar... Eu sei que não vai valer a pena... Eu tô até com ritmo pra chegar nele, hein? Será? Acho que não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui! Se ele pipocar de verdade ali, eu tento... Mas não vou arriscar, não! Mesmo porque agora aqui é só um dive bomb maluco! Preciso aprender a tracionar melhor na saída! Eu sou muito afoito na hora de acelerar e eu tenho que dar uma tiradinha de pé! Nossa, ele foi muito bem agora! Rapaz! Viu a estilingada que ele deu? Agora eu fui bem! É, a gente tá no mesmo ritmo, mais ou menos Mas ele faz muito bem essa curva aqui... Essa penúltima curva aqui... E é curvona pra direita ali na frente! Cadeira branca... Cadeira branca... Vamos pra última volta! Finalmente uma corrida tranquila até! Se bem que... Opa, meu amigo! Ah! Tá deixando a gente sonhar... Não dava, não dava! Tudo bem! É isso aí, senhores! Ó, vai acabar... Lembra que no vídeo anterior eu falei que eu tava com pouco tempo de bateria? Eu tenho mais dois minutos aqui... E preciso chegar no final dessa corrida! Gravando o vídeo! Espero que tenham gostado! A gente termina aqui... Deixa lá que comenta, compartilha... Porque vai acabar a bateria em qualquer momento! Calma! Fica aí, querido! É isso aí! Quarta posição, carro número 19... Tá bom demais, cara! Tá bom demais! Vamos pegar o ritmo de novo no Air Race aqui... Vamos fazer mais corridinhas online, beleza? Uh! É isso aí, pessoal! Obrigadão pela audiência por ter assistido o vídeo até o final! Deixa like, comenta, compartilha... E a gente se vê... Muito em breve... Em mais um vídeo aqui... Na garagem do Turco! Vamos lá! Tem mais uns minutinhos aqui! Eu gosto de ficar dando volta... É sempre bom porque conta mais um pouquinho de safety rating... E aí minimiza um pouco os perrengues que a gente passou durante a corrida... Mas muito bom, cara! Muito bom terminar a corrida na quarta posição! Vou parando por aqui que eu acho que vai acabar... A qualquer momento... Na verdade, eu não sei nem como não acabou ainda... Falou, pessoal! Tchau, tchau!